Fala galera do YouTube, aqui é o André Oliveira e estamos aqui para mais um vídeo do canal Mais um vídeo pegando gold em armas Dessa vez a arma que eu estou pegando gold é a XR2 Ela é uma arma de rajada da classe lá dos fuzis de assalto Tinha pego na KN, já postei nos vídeos anteriores, postei pegando gold na KN E dessa vez não ia ser diferente Peguei gold na XR12 e estou aqui postando no canal para vocês galera Estou em busca do Diamond Com certeza eu não vou parar enquanto pegar Diamond Quem sabe aí futuramente uma certa inspiração Para poder continuar nessa série aí em busca dos golds Em busca dos Diamond E quem sabe tenha inspiração para continuar E ir mais além e quem sabe pegar uma matéria negra galera A matéria negra para quem não sabe é uma camuflagem que você libera O jogo libera na verdade para você quando você completa todos os desafios de camuflagem De todas as armas em todas as classes Ou seja, se você pegar Diamond em todas as classes Vai liberar automaticamente uma camuflagem sinistra Muito linda, muito linda mesmo Que é da matéria negra É preto com roxo, sai uns raios Bem, muito, muito louco mesmo Essa, enfim, vou falar aqui da XR2 Eu não sou muito aquele cara Pô, nossa, que tem uma mira melhor do mundo Então normalmente Quando eu jogo com as armas automáticas Eu sempre erro o primeiro tiro E puxo rapidamente Consigo me recompor e matar os caboclo Que são os adversários No caso dessas armas de rajada Elas Se você erra o primeiro tiro Normalmente você vai pro caixão Por causa que tem que ter pressão na mira Então como eu precisava pegar de sanguinário A pressão pegar de sanguinário Então meio que tem uma campanadinha Só pra garantir o ouro, o gold E depois eu parti pro braço Entendeu? Aí eu rushei É mais o meu tempo de jogo Eu não gosto de ficar nesse Fazendo esse joguinho De campanagem de um lixo não Mas como eu não sou muito bom em armas de rajada Então eu precisei fazer isso Então galera Espero que vocês não se decepcionem Mas é isso aí O gold Peguei O Mariano liberou Peguei Liberou o gold Aí quando liberou Você já vê que no fundo Eu já parto pro abraço Mas é isso aí galera Quem gostou aí do vídeo Se inscreva-se no canal Se inscreva-se no canal Essa foi boa Inscreva-se no canal Deixe seu like Comentem Comentem mesmo Deem sua opinião Suas dicas E é isso aí Eu sou o André Oliveira Eu vou ficando por aqui Valeu galera Fui